Hoje você vai conhecer a história da Marisa, que há cinco anos veio de Itu, interior de São Paulo, para Santos, em busca de qualidade de vida e realização de um sonho. Eu trabalhava numa grande empresa, numa multinacional, eu trabalhava como gerente de treinamento dessa empresa, 55 mil funcionários, no ramo de atendimento bancário, provavelmente todos vocês aqui já foram atendidos por alguém que eu treinava, trabalhei muitos anos, e com a formatura da minha filha, com a especialização dela, eu senti que eu podia parar, e meu sonho era morar em Santos. Então eu comecei pequenininho, com uma empresa bem pequenininha de filhos, e aí a gente foi crescendo. Enfrentamos as portas fechadas, enfrentamos a pandemia, todas as dificuldades dela, segui, e aí a semana passada eu entendi que eu podia já inaugurar esse outro espaço, né? E aí transformar, abrir Fri numa rede, que é o meu objetivo. É ser conhecida em Santos como uma rede onde a gente acolhe as mulheres, a gente entende, e que meu salão, como você pode ver, não é um salão só para a pessoa vir aqui arrumar um cabelo. Eu quero que a minha cliente venha aqui para bater um papo, para tomar um espumante, para tomar um café, conversando com o meu profissional, porque vai além da beleza, né? É aquela coisa da pessoa estar se sentindo bem, porque eu acho que a beleza vem de dentro, não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas a dificuldade é muito grande, porque o mundo corporativo ele dá algumas garantias e tem um time para você treinar os profissionais, né? O que é diferente do salão. O salão eu preciso de uma pessoa que esteja pronta, que tenha a mesma filosofia do que eu. Eu gosto muito de flores, de cortina, eu quero um atendimento onde eu acolho, pego e no colo essa mulher, né? Então eu preciso de um profissional que tenha isso, esse servir dentro dele, junto com a habilidade técnica, né? Então esse é um grande desafio. Para isso, convidamos a consultora financeira, Luciana de Donato, para ajudar a Marisa a encontrar soluções para conseguir atingir todos os objetivos dela. Então Marisa, você contou um pouquinho para a Jana agora dessa história, de como você chegou até aqui, né? Nessa nova inauguração da casa, essa expansão. Mas me fala qual que hoje é a tua maior dificuldade como gestora desse negócio? O que você sentiu aí? Os maiores desafios para você conseguir chegar e implementar toda essa cultura do teu negócio? Bom, como eu falei com a Janaína, o mundo de estética e de beleza, ele tem leis e é uma cultura completamente diferente do CLT, um mundo que eu vim, né? Como gerente de treinamento, eu achei que fosse ser fácil, porque eu tinha habilidade com pessoas. Mas esse mundo é muito difícil você contratar. Contratar pessoas com experiência, com responsabilidade e com espírito compatível à missão da empresa. Então, de repente, algumas alternativas é a gente já montar uma parte de missão, visão, valores da empresa, para que quando a pessoa também venha para uma entrevista, ela também identifique se ela faz parte daquela cultura. Exato. Porque, assim, ou a pessoa tem pouquíssima experiência, né? Ela acabou de sair de uma faculdade de estética ou de uma escola, um bom curso de cabeleireiro, mas ela tem pouca prática, então ela não consegue aliar a teoria prática. Mas eu acho que o fundamental é isso que você falou. É conhecer mesmo qual a missão, metas e valores daquela empresa, para ver se você está apto. Marisa, depois dessa conversa que você teve com a Luciana, o que você sentiu? Eu senti conforto. Eu senti conforto. Eu senti que a Luciana, ela consegue captar as suas inseguranças, o seu medo, o seu momento, e consegue, com uma conversa rápida, entender quais são as suas necessidades. A Luciana é muito observadora, ela esteve aqui, ela me acompanhou, ela conversou comigo, e ela consegue tocar no ponto que você realmente fala assim, eu acho que é isso. Ela consegue enxergar fora do contexto, fora da caixinha mesmo. Legal. Ela me parece uma pessoa extremamente experiente, e algumas coisas que ela me falou, em meia hora de conversa, você fala assim, é isso, é isso que eu estou precisando, é essa consultoria que eu preciso, porque assim, a gente não consegue, no meu caso, eu venho de um salto, então você tem a insegurança de como sair do pequeno para se tornar um pouquinho maior. E a Luciana tem toda uma experiência, ela consegue captar alguns pontos que são vitais. E a Luciana, pelo que eu entendi, ela vai conseguir me fazer conciliar o meu lado humano com o meu lado administrativo. Eu acho que era esse elo que estava faltando. Legal. Olha, Marisa, e depois, vamos dar um tempinho para esse processo acontecer, porque a gente vai mostrar a evolução, ou seja, essa construção do conhecimento que a Marisa vai aplicar aqui no salão dela. A gente vai mostrar depois, porque eu estou confiante que a gente vai mostrar. Tenho certeza que essa parceria vai ser importantíssima. Legal, sucesso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto